A atenção, foi dada a partida para o quinto par do programa, o favorito, Tapes Back. Vai logo com atraso, já vai se recuperando, já vai tentando a ponta. Tapes Back por dentro tem vantagem, cabeça e pescoço de vantagem, Universal Fire avança, avança juntamente com Galgo Preto, e por dentro correndo em quarto, avançando estrelo brilhante. Assim vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, um leque. Tapes Back, vários competidores, tiro o brilhante lá por dentro, Tapes Back aqui por fora, avançando o Vete Boy mais desgarrado, e lá por dentro o Blue Tremix, ganhando terreno na luta pela terceira e pela segunda, Tapes Back dominou, livrou um corpo inteiro de vantagem, voando baixo, capo fora, energia estimada, vai tentando a quarta, a terceira e a segunda colocação, traindo com ela Joy Gear, lutando pelo segundo posto, na ponta Tapes Back, o Joy Gear passou para segundo e passa de passagem para a ponta, cruza a faixa final, o primeiro Joy Gear, o segundo entre Vete Boy, energia estimada e Tapes Back. Vamos aguardar para cá.